E agora uma banda incrível, maravilhosa, da região dos lagos. Quer dizer, eles são de vários lugares, na verdade, não sei nem como que essa banda ensaia, que é um de cada lugar, mas agora deixo com vocês com o Cervical, aqui no Facada Fest, no Conjuntura Live, no Conjuntura Rock. E aí Facada Fest Desontade, a realidade, bota da força, e estamos cercados, numa sução de mentirantes, e mostrar da armada, e criamos, calados da festa, e do cheiro do velho. Facada de Vigão E o segundo corpo, com a agressividade no ar, mesmo que se esconda, ela, estará presente e a respeita, em cada gesto, em cada palavra, seu mando branco, vem, 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 vem! O que é o dedo? 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 É um prazer estar aqui com vocês! Mais uma vez, o Brasil precisa que a gente tenha consciência. Vacina pra todos! Vacina para todos nós! Vem, Brasil! da correntes se aprisionam de uma alma o único fracasso que indicado é o avalanche de verdades sobre rochas que justificam uma das outras mudanças trazem um milhão só tua confiança que assumirá GEMICAL 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 mais uma vez não se esqueçam estamos todos aqui pelo mesmo motivo valeu? vamos se cuidar aí que o Brasil precisa muito de cada um de nós Fala galera roqueira eu sou a Cris Diz aqui direto do Facada Fashion Line no Conjuntura Rock aqui no canal do Conjuntura Live estamos com a banda Cervical essa galera incrível e eu vou fazer a mesma pergunta para todos o que motiva vocês a aceitarem o convite do Facada Fest? é primeiro que é um evento que tomou uma proporção que pra gente é muito importante ter o prazer de participar até pela simbologia de tudo que está acontecendo pra gente é uma honra estar aqui e a gente aceitou o convite claro pelo festival e pela toda a organização que está envolvendo aí o evento e o significado principalmente que ele tem hoje em dia no nosso país aí pelo momento que a gente está passando então muito obrigada por vocês terem vindo e aceitado o meu convite Conjuntura Live Conjuntura Rock aqui no Facada Fashion Line Para o Sangre! Música 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 E todas então me gritar Deixar o ar e cortou já o escondido de sacão Tirou suas armas para quebrar Todas as barreiras Veja qual for o grau da dificultada Caros sobre, pechará de onde? Que se perdo, superando Seu difícil, confisões Tirar, que se perdo, seu difícil, confisões Tirar, que se perdo, seu difícil Lute, faça, mexe, tento de forçar Confiões, disciplinas Desenite, compaixão Desenite, superando Eu desisti, confisões Tirar, que se perdo, seu difícil Eu desisti, confisões Tirar, que se perdo, seu difícil Nossa história E pelo mundo Corrumpido Pelações sociais Que ganham Perdoe, que ganham Tudo que despeja O caráter Mas nós seremos derrotados Por Deus Demônios Demônios Luta com dignidade E assim conforme Nossa história pegada A honestidade E do suor E saí com fichas Pai de cabeça E vim de todos Onde se é Onde se é E vim de todos Onde se é Onde se é Vemos o índice do alí A caixão dos corretivos Onde o povo tem Fique em peraço Nunca será virônimo De liberdade A paz e a igualdade Solidade Vivo Luta com dignidade E assim conforme Nossa história É nada A honestidade E do suor Quem estiver em casa é E tem um Em cada coração é A paz e a igualdade 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 É isso aí O rock não pode parar Não podemos deixar Que a gente se calhe aí Por qualquer discurso de intolerância Independente seja Racial, religiosa Não baixem a cabeça por esse tipo de discurso Não deixem que discurso de ódio Também propague aí Onde vocês moram, seus amigos Então, vamos chegar juntos aí E vamos seguir em frente Essa música se chama Bastilha Guarda na frente Quem tiver em casa aí É pra bater cabeça Bruno Bonha O sentimento O sentimento A trinca fora Vai andar Vai voar É chegada A nossa luna A realidade É que eu não posso esperar Novos caminhões Que eu devo tirar Foi meu destino Só eu reescrever Só eu reescrever Quem crê Pelo de nada Contratos que foram Fatos Espirascados A batida Nunca mais Se Erguerá A realidade É que eu não posso esperar Novos caminhões Que o tempo trilha Foi meu destino Só eu reescrever Quem Quer Onde me arrepender Aê Vem 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 Amigos Não nos fazem mais Tomem de justiça A bola Não está aqui Vem 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 Os Despertaremos Bunidos Com nossa Tomem Não back Suarei a realidade Novos campeões Foi meu destino Desligou 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 Esse som a gente vai dedicar aí a uma amiga nossa Que durante um bom tempo enfrentou aí uma puta barra E graças a Deus, graças a sua força, ela tá aqui com a gente Saúde em pé Cris, esse som aí é pra você E se chama Caminhos de Dó E os destinos atravessados Ficadizados, rosto, queimando, queimando O cheiro é carregado, o bucho, queimando É, tem medo de luta Resistente, olha o que está nascido Errado o que tem Não há mais espaço, sem marcas aparentes Eu digo, o Senhor Caminhos de Dó Caminhos de Dó Caminhos de Dó Equipo no peito Minhas medalhas Vontade, coragem Obstinação Flamoria Mais horas O que vão me Mudou as Lá do chão E mostrou-me Perceber o queimou Fabinho Perceber Pelo Caminhos de Dó Quem sofre, quem sofre sabe o que é Sobrevidão E A A A E o abuidão E o abuidão O abuidão Estampado em nada No enterecer Onde vejo a importância De ter caído E levantado Procedi sem me ouvir Reconhecer Resultir as batidas lindas E em mim acreditar O que me custa Até atravessar E o abuidão E o abuidão Vida! Flaminhos! Vida! 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 Chegando aí a reta final, a gente espera aí que todos não esqueçam e se vacinar, primeira dose, segunda dose, converse com os amigos e quem ainda tem qualquer dúvida, não tenha, vacina para todos aí, valeu! Essa música é uma introdução e se chama Sufrágio e depois a gente emenda numa velha conhecida aí. Estou compartilhando os nomes, ao recolher o que me comprou, dividindo os fogos e escolher os cargos, ao dar uma vacina que o que me entrou, Sente o poder da destruição, e que é a destruição do poder! Chegada em sementes, já desporta, foi o inimigo de frutos, já desilusou, decorando fatores e regras, A toda forma, tem posição, tem controle, tem controle! O atleta já dominou, defesa, 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 Que uma vida inteira, se ilusou, Utilizar o destino, demonizar a rotina, que não dá, protopola, lanús e encerrar! Marionete interrante, em conceito importante, o valor da liberdade! Quem construir? Quem construir? Quem construir? O arque sabe que ele está Nível! E uma vida inteira de ilusão E comércio ritual, o sacrifício Será culpado do dia Encerrado em pressão do mal Forro de ensina E comércio e comércio E uma vida inteira de ilusão E comércio ritual, o sacrifício E uma vida inteira de ilusão E comércio ritual, o sacrifício Vem, vem, vem Faca da peste Que é o braço do mal Qual é o nosso tempo aí? Valeu? Aí, a gente não só vai falar aí Fora Bolsonaro, fora todo discurso Que não seja aí de consenso, conversa E entendimento entre todas as diferenças que existem No nosso Brasil e no mundo aí Valeu que o discurso e conversa Sem ser ódio Sempre aí Procurando saber que as pessoas sejam Bem informadas E diretamente Sabendo das consequências do que podemos fazer Fora Bolsonaro, vacina para todos aí Essa música é pra fechar aí E mostra o que vivemos aqui no Rio de Janeiro Um estado de guerra E o que vivemos aqui no Rio de Janeiro? E o que vivemos aqui no Rio de Janeiro? E o que vivemos aqui no Rio de Janeiro? E o que vivemos aqui no Rio de Janeiro? E o que vivemos aqui no Rio de Janeiro? E tudo este chungue derramado em seu peixe de brincar Nos sentados, nos tantos felizes, não podemos, não podemos deixar as coisas feitas Com quem quer em paz, quem quer em verdade é longe Com tantas, aqui em jardim Valeu aí Um abraço Valeu, Bolsonaro